Olá amigos e amigas, levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Estas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos que caem, não só física como moralmente. Não critique quem cair, ajude a regueça, tal como você gostaria que fizesse com você se estivesse no mesmo caso. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre Cerimônias Everton Guedes.